Olá pessoal, bem-vindo ao canal. Estou aí há algum tempo sem postar devido à correria, ficando sem tempo para postar. Aí vim aproveitar essa florada do tamarindo. Está plantado esse vaso aqui há dois anos, um vaso de 18 litros, após dois anos plantado começam a vir os frutos, está repleto de flores, primeira vez que está produzindo. Começa a formar os primeiros frutos, o tamarindo. Essa é a qualidade azeda, tem dois tipos, a doce e azeda, aqui tem as duas, mas hoje dia só resta essa qualidade. Essa aqui foi uma alporquia, feita desse pé bastante alto. Uma alporquia de um galho dele, e após dois anos, começou a brotar os primeiros frutos. E é só esse pequeno vídeo mesmo registrar aí. após dois anos, existe outro vídeo aí que eu vou falar porquê que foi feito dela. E esse é o resultado. Resilha mora. Esse é o cajá, cajá manganão. Olha esse vasinho aqui, está lá embaixo ali. Esse é o cajá, cajá manganão. Um pequeno vídeo. Encerrando aqui. Até a próxima. Fiquei com Deus. Fiquei com Deus. Fiquei com Deus. �. Obrigado.